12 horas mais 18 minutos, horário brasileiro de verão, boa tarde. Muito se fala dos desastres, estragos e da catástrofe que assolou 50 municípios e foram afetados pelas enchentes em Santa Catarina. O que se esquece e também de comentar são as causas desses fenômenos. Conversamos com um especialista que afirmou que a destruição da natureza é um dos principais motivos. A enchente que trouxe estragos a muitas cidades no Vale do Itajaí é um problema histórico de acordo com este pesquisador da área de ecologia e recursos naturais. Essa enchente, essa chuva que nós tivemos esse ano foi um fenômeno um pouco anômalo. Não é ano de euninho, é um fenômeno que ainda está sendo estudado por várias instituições na área de meteorologia mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai ocorrer ou iria ocorrer novamente. O que infelizmente demonstra um problema no trato dessas emergências por parte do poder público. Se fala muito, os governos se comprometem, mas com o tempo se esquecem e sucateiam as estruturas que deveriam ser colocadas à disposição para fazer um sistema de alerta ou para mudar os comportamentos das populações e do sistema produtivo em relação ao uso do solo que é a principal causa das consequências desse fenômeno meteorológico. O mau uso do solo, o não atendimento a preceitos técnicos de ocupação do solo e a legislação ambiental. O pesquisador diz que vários fatores contribuíram para a enchente e medidas de recuperação devem ser feitas para preservar o meio ambiente. Aqui em Itajaí, como em outras cidades do vale, há uma ausência, na verdade, de planejamento urbano ou de um planejamento de ocupação do solo com embasamento ambiental. Ou seja, você conhecer os limites, conhecer o comportamento do meio ambiente e aí então não só se tentar subjulgar a natureza, que isso é impossível, uma hora ela vai gerar um efeito mais incisivo, mas de a gente tentar obedecer certos conhecimentos, certas legislações que já foram feitas com base em conhecimento científico, para então adequar a ocupação do solo. Se a situação continuar a mesma, com desmatamentos, ocupações ilegais, destruição da mata ciliar nas encostas dos rios e sistema pluvial precário, novas enchentes vão acontecer. Se houver uma nova chuva, às vezes com muito menos chuva ocorre um alagamento similar. Por quê? Porque se comprometeu o escoamento ainda mais. Já estava comprometido e se comprometeu ainda mais. Então a tendência é que agora existe o risco de que com menos chuva volte-se a ter alguns alagamentos na cidade e a tendência é se isso, claro, houver uma situação extrema de continuar essa chuva incrível que nós estamos tendo aí, vai haver uma potencialização dos danos e talvez uma ampliação das áreas alagadas. Por quê? Porque nós comprometemos agora, a enchente comprometeu o sistema de escoamento pluvial. A enchente comprometeu o sistema de escoamento pluvial.